Bem-vindo ao CRIOVLOG, deixe o curtir e se inscreva aqui no canal. Oi galera, vou fazer um teste aqui. Você vai chacoalhar. E a tá chacoalhando. Sete horas da manhã, saída do trampo. Já de começo, esqueci de ligar o meu estravo. Vou ligar o estravo. É, vamos ligar, vamos marcar. Iniciar. Deixa eu gravar vocês aqui. Vai tá lá no Instagram. Então provavelmente vocês não vão ver. É isso aí, agora sim. Depois eu faço uns stories. Agora sim. E... Deixando levinho, né? Vai subir o mo... Nós vamos subir aqui na calçada. Agora sim, boninha galera. Videozão gravado no sábado. Talvez pra sair no domingo, se der tudo certo. Videozão rápido aí. Já de começo, eu quero mandar aquele abraço. E aquele agradecimento especial. Pro... Pro Jackson Custódio. E pro Rio Rosenberg Gomes. Cara, dois parceirão que qualquer vídeo que eu posto no canal. Que eles estão lá curtindo, ajudando. Dando aquela moral. Que o canal precisa. Sempre comentando. Cara, sempre deixando curtir. Sempre deixando aquele... Aquele comentário de agradecimento, cara. Muita satisfação. Queria que mais gente fizesse isso. Pra dar aquela incentivada. Porque de vez em quando... Youtube, cara... Faz o cara dar uma murchada legal. Não, vai tá tremendo um pouquinho. Porque esse pedaço aqui é ruim. Deixa eu crescer lá na frente. Depois eu viro vocês pra frente. Esse aqui. Então galera, videozão aí pra... Mas pra fazer um teste. Vamos ver como é que vai ficar. Esse suporte aqui é um suporte gambiarra que eu fiz. Vamos ver se... Mais pra frente eu compro uma presilha que... Que seja mais fixa. No momento é aquele... Aquele modo de anzão. Adequação técnica. Ele tá atravessando aqui. Tá errado, é errado. Mas... Hoje é sabadão. Vazio. Não dá pra. Vou dar uma cortada. Mano, tá frio, cara. Tá frio e tá chovendo. Tá dando uma garoazinha. Ontem eu peguei chuva. Meu! Ontem eu saí de... Ontem eu saí de casa. Tava bem fraquinho. Na metade do caminho começou a despencar água. Meu, mas choveu. Tomei um banho legal. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Faz parte do ciclismo. Essas aventuras. Mano, tô com o vento contra aqui. Gelado. Puta que pariu. Bom dia. Cara, o pior que eu tô descobrindo que eu tô gostando de ir pedalar na chuva. Só que foda. Que a maioria das vezes que eu saio Eu tô indo trabalhar Então o cara chega todo molhado no trabalho Esse é o ruim Mas tô descobrindo que eu gosto de pedalar na chuva Vou cortar aqui também Vamos lá Então Eu tô fazendo um planejamento pro canal Que eu vou começar a dividir Alguns tipos de vídeo Durante a semana Vai ter os vídeos do Clio Vai ter vídeos de unboxing Review De bike Acampamento Cada um vai ter Cada um vai ter aí Seu dia da semana Aí quem quiser assistir Assiste o que lhe convém Por que eu vou fazer isso Porque Eu preciso chamar público novo pro canal O público de Clio Tá entrando Cara, mas a visualização tá muito baixa A galera assiste um vídeo ou outro Só aquele vídeo que é interessante E eu chamando o público novo E eu chamando o público novo Com Vídeos diferentes Talvez esse público Possa vir A assistir os vídeos de Clio também Vídeos de Dicas automotivas E Revir produtos E Tudo que tem no canal Peraí Ah, eu vou Não vou esperar não Tô indo correndo pra casa Hoje 5 horas da manhã No caso sábado Hoje dia primeiro Pedro 5 horas da manhã Amanheceu vomitando E com diarreia Espero que não seja viroso Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia E Voltando ali no YouTube Eu Falei Então aí Muita gente vai Querer reclamar Ah, mas aqui O canal é de De carro Não sei o que Cara, meu canal Na verdade Ele nasceu Com o intuito De ser vlog Não de ser só Público automotivo Ia ser Clio Vlog Cara, parou No metade do Peraí Tem gente olhando Aí eu tenho vergonha Deixa eu dar bom dia E Muita gente vai reclamar Que Vai ter vídeos aleatórios Cara, eu preciso fazer isso Pra poder manter o canal A galera do Clio Aí tá entrando Pô, tamo com quase 20 mil inscritos Tô muito feliz com isso Mas a quantidade de visualização Dos vídeos novos É muito baixa Então eu preciso Chamar um público novo Pra que os vídeos novos Independente se é automotivo Se é Cara, tô com a garganta arranhando Independente se é Se é vídeo de Clio Se é review de produtos Se é de pescaria Eu preciso que os vídeos Sejam Melhor ranqueados Assim que eu lanço Pro canal dar uma alavancada Embora Embora muita gente ache aí que Que Fazer vídeo pro YouTube é fácil Cara, manter um canal Não é fácil não Na frequência de vídeos Que eu mantenho Que é dois vídeos por semana Às vezes três Só de carro É difícil, cara Porque Vou começar Porque Gasta muito O YouTube não me dá retorno Me dá uma mixaria Não dá pra pagar nem a gasolina Dividido ali Pelos meses Que eu recebo Então assim É um hobby Que eu curto muito fazer Porém Eu gasto muito também Por isso que eu sempre Não só eu Como a maioria dos youtubers Que vocês assistem Sempre pede pra dar like Pede pra Pra comentar Pede pra compartilhar os vídeos Porque isso ajuda muito Porque isso ajuda muito o canal Bom dia É isso aí rapaziada E bike E bike é um descobrimento Que eu tive Deixa eu tentar limpar aqui a sua lente E a bike Depois das minhas atividades Que eu emagreci Pra quem acompanha meu canal Já de um ano De um ano pra cá Viu o quanto que eu emagreci E bike pra mim hoje Além de ser um meio de transporte É um dos meios de atividade física Que me faz manter O janzão fino E é assim rapaziada Olha Pelo menos ele não tá correndo O suporte não tá correndo E Essa ida e volta O meu trampo O meu trabalho Dá 7km de ida E 7km de volta Então pô Já é um pedalzinho legal Ainda mais é que Jovem Vila que chove bastante E aumenta a cara na chuva mesmo Não sei se vai chovendo muito forte Aí eu vou de carro E ó A pô Tá aqui E vamos parar ali na frente ali Depois eu viro vocês Um pouquinho pra frente E converso Onde estiver mais liso Aí deu verde Quando eu tô subindo a calçada Então muitas calçadas aqui Muita gente vai falar Ai janzão Não pode andar na calçada Então mas muitas calçadas aqui Em Joinville É compartilhada É ciclista e pedestre E tem ciclovias também Então essa partezinha aqui Deixa eu virar vocês O outro tá tremendo aí Vamos continuar falando Aqui Subir mais aqui Não, aí ó Vocês vão pegar vento de frente Então vai ficar mais difícil Gravou stories agora Aí ó Pra quem acompanha Vai ver meus stories Pra quem não acompanha Lá no Instagram JanzãoQVlog Bom dia galera Tá fazendo a gravaçãozinha Tão vendo essa aí no domingo Aí ó Bom final de semana a todos Bom sábado Bom domingo É isso aí Vamos que vamos Valeu Ó Essa aqui é a rua da Arena Arena Joinville Pra quem curte futebol Essa aqui é a Arena do Joinville O time de Joinville Espero que o celular não caia Tá verde Então dá pra aí Isso aí Cara eu quero gravar pra vocês Dia de semana Pra vocês verem a loucura Que é eu voltando A quantidade de bicicleta que tem É muita bike Principalmente ali perto de casa Ali no último retão Que é do terminal Então vamos passar pra vocês Aqui ó Aqui é a Arena Joinville Ali na frente Tem a Tem a pista Ali tem o kart Lá onde tem as Cesta Tem a pista Onde eu comecei A A minha empreitada Do emagrecimento Isso é foda né Os caras estão andando o carro Quietinho Os caras não são capazes de parar na faixa Que o cara atravessar Quer ver ontem Eu indo trabalhar Eu tava debaixo de chuva E tava chovendo Chovendo forte Eu na faixa esperando Virei o guidão Virei o guidão Porque a minha lanterna Ela é forte Pra poder Pra eles poder Virei ver se parava Bom Eu tô acredito que os caras não param Pra o cara atravessar Sendo que tem a faixa ali Horizontal obrigatória Pra eles pararem Os caras estão andando o carro Quentinho ali Cara Sequinho O cara tá de barco Se fodendo ali Na chuva Os caras não são capazes de parar 10 segundos O cara atravessar Olha Hoje não tá chovendo Agora não tá chovendo Então Leve brisinha de chuva Mas tá gostoso Pra pedalar Tá bom hein Continua assim Na tarde eu vou fazer um pedalzão Quero ver se eu chamo a Vanessa Porra É difícil tirar a Vanessa de casa Pra pedalar Pra fazer exercício Ó Aqui é outro lugar Aqui o cara mofa parado E ninguém 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 Dá espaço Aí Teve um que deu um espacinho ali Pra o cara passar Essa ruazinha aqui É ruim É atrás do Jorge Lacerda Colégio Jorge Lacerda Deixa eu baixar aqui Pra que vocês Muito altos Tem uma carro que tem Tem dois pulos Deixa eu ver se eu acho Ali ó Ó Dois pulos Ali ó Dois pulos Não Tá pensou Mano tá tão frio que até a lente de dentro Tá entrando vento Porque tá aberta a caixinha Tá embaçado E aí galera Vocês vão ver eu ficar fungando Mas é porque tá frio Aí tá Tá dando coriza Mano eu sofro no frio cara Eu tenho o asma Eu tenho o asma Então no frio cara Eu sofro É É Eu acho que vai ser legal pra virar Pra virar Isso aí O dia é sábado Mas hoje eu já tenho Já tem a galerinha já de bike Mas ainda não tem tanto Viu Essa partezinha aqui é ruim Tudo desnivelado Agora eu vou passar o duzão Vamos lá Esse é grande Esse é grande Esse dói Aqui é o ciclovia de novo Uma calçada de ciclovia Eu vou passar o canal O canal com mais frequência Vídeos aleatórios Até coisa de carro Mas é um pouco fora assim Do clio Pra quem curte Logo eu solto O link do segundo vídeo lá Pra quem quiser já procurar Genzão Vlog Genzão Vlogs Genzão Vlogs Beleza? Valeu Fica aí com as imagens 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 Fica aí